o galerinha do canal sertão da bahia e olha o amanheceu aqui hoje o sol ainda não raiou, era pra vocês verem então é isso galera, mais um pequeno vídeo aqui pro canal pra vocês que me seguem aí pra quem tá chegando agora, assistir esse vídeo, não deixe de inscrever no canal deixar o seu like, compartilhar meus vídeos pra tá me ajudando aí valeu galera, que Deus abençoe a cada um de vocês